Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Design de A a Z aqui do Dicas Visuais. Eu gravei aqui uma série de vídeos que vão funcionar como uma espécie de dicionário visual e que vão ajudar, é claro, principalmente quem está começando agora na área do design gráfico ou então, talvez você que já está há muito tempo aí na sua área de trabalho, já conhece, né, já é um design iniciante, mas precisa confirmar alguns termos, precisa conhecer coisas novas, talvez você ainda não estudou design, né, você estudou programas. Então aqui a série Design de A a Z vai te ajudar a conhecer um mundo novo. E muito prazer, se você não me conhece, eu sou o Diego Rangel, também conhecido como o Arroba Dicas Visuais aí nas redes sociais e eu já te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal e também seguir o nosso trabalho aqui nas redes sociais. E agora, neste vídeo, nós vamos ver palavras, termos, conceitos, técnicas sobre a letra W. Vamos lá! Muito bem, então veremos aqui, ó, Widget, Widget Stroke, Weight e Wide. Sim, hoje estamos completamente em inglês aqui, afinal de contas, W não é uma letra, né, do nosso alfabeto tupiniquim aqui, né, então a gente acaba importando muitos termos aqui. Widget significa, na verdade, largura, né, então, por exemplo, aqui no próprio Canva, né, se você for ver aqui nessa parte pretinha que eu estou arrastando aqui e está arrastando ali para 700, agora vai para 800, ele coloca ali L anteriormente, né, L de largura e A de altura. Então, vou mexer agora na altura aqui, você vai ver que ele vai mexer, então, também no valor da altura, tá? Então, no caso de programas de design gráfico em sua grande maioria, você vai ter o Widget, né, então, aqui, ó, clicou aqui no próprio Figma, aqui do lado nós temos XY, que veremos no próximo vídeo, mais W, que é, então, Widget, né, de largura, então, 1521, 1300, sei lá, vou botar aqui 1000, por exemplo, então, 1000 de largura, por exemplo, por, sei lá, 1500 de altura. Então, essa é a questão aqui da largura em relação ao que você precisa, né, para definir, e aí, é claro que vale a pena ressaltar aqui a largura e a altura afetam, sim, na resolução e na qualidade das suas imagens, tá? Então, quanto maior for a largura, mais resolução você vai ter. Isso é positivo e negativo, porque você precisa, muitas vezes, entender qual é a largura e a altura do objeto, né, do design que você precisa, principalmente para quem trabalha com impressão, a largura de um outdoor na rua, diferente da largura de um cartão de visita. Então, é necessário que você entenda, né, então, no nosso querido manual do design competente, aqui na parte 2, onde falaremos bastante sobre layout e diagramação, nós falaremos aqui sobre tamanho, sobre proporção, proporção, unidade de medida, resolução, então, depois, link na descrição para você garantir o seu exemplar do manual, perfeito? O widget stroke, na verdade, significa, é um termo aqui, bastante utilizado no caso do Illustrator, né, principalmente, mas outros programas acabaram já adotando, né, então, o que significa isso? Aqui no Illustrator, eu vou apertar a letra P para criar, então, a canetinha aqui, eu vou criar um leve contorno aqui, assim, e aí, o seguinte, o que acontece? Eu posso aumentar aqui o contorno, sei lá, para 20, e você vai ter aqui, então, no caso, um contorno relativamente ok, né, algo bacana aqui e tal, que, ok, já funciona como um vetor. Só que, geralmente, a gente quer fazer um afinamento, né, ou um alargamento do traço, e aí, o widget stroke é uma ferramenta aqui dentro do Illustrator que vai te permitir o quê? Você alargar a largura, né, aqui, então, de um determinado ponto, então, você pode diminuir aqui e depois aumentar um pouco mais, então, você cria um efeito meio que, é, quase que automático, né, muito importante, né, eu lembro exatamente quando essa ferramenta chegou no Illustrator e eu utilizei bastante ela aqui. Outros programas acabaram já utilizando, né, a própria Figma tem plugins que fazem isso, mas, anteriormente, a gente precisaria fazer isso aqui manualmente, né, então, novamente, letra P aqui, vou criar aqui, nesse sentido, um vetor, e vou aumentar aqui para 50, a largura dele. Depois disso, eu tenho que, então, vir aqui e fazer o que a gente chama de quebrar o objeto, né, então, eu vou vir aqui em Object, Path e Outline Stroke. Então, com isso, ele quebrou um vetor e, agora, quebrando aqui, eu posso manipular, né, os pontos desse vetor aqui e fazer isso aqui manualmente, né, então, é uma possibilidade também manual, caso não tenha essa opção no programa que você utiliza. Então, o widget stroke é isso, da gente conseguir, né, mexer aqui nos pontos, e você consegue, até mesmo, mover aqui, né, então, é legal uma ferramenta aqui do Illustrator que, mais uma vez, está aí sendo utilizada e, pouco a pouco, vai chegar em outros programas, né, então, um recurso bacana de alargamento aqui de strokes, né, de contornos. Weight significa peso, né, e aí o peso que a gente está falando aqui, principalmente, em questão das fontes, tá, então, as fontes, elas têm pesos. Por exemplo, já falamos sobre negrito. Negrito é um tipo de peso, mas você sabia que existem diferentes tipos de negrito? No caso do Web Design, a gente tem aqui vários tipos de weight, então, vou pegar, por exemplo, essa fonte aqui, essa aqui, vou vir aqui em estilo e vou em tipografia, e você vai ver aqui, ó, peso. Na verdade, se fosse traduzido para o inglês, seria weight. E aí, o peso que está aqui é o peso de 500. Nós temos o peso bold, né, que é o peso de negrito. Só que nós temos variações, desde o peso 100, que vai deixar a fonte bem fininha, até, no caso aqui, o peso, por exemplo, de 900, né, então, no Web Design é bastante utilizada essa questão do peso aqui na hora que é falado, né, então, é bem, bem, bem importante você saber que o weight significa isso. No caso de alguns programas, né, que vão permitir isso, deixa eu pegar aqui, por exemplo, o Figma, vou botar aqui texto, e vou pegar aqui, por exemplo, dessa fonte aqui, que é a fonte inter, ela não vai ter aqui o weight, mas ela vai ter aqui, ó, diferentes pesos diferentes aqui, ó, então, médium, semi-bold, bold, ou então, o thin, que é o mais fino, então, weight significa isso, que é o peso das fontes, perfeito? E, por último, o termo wide, que significa largo, né, então, se você digita aqui, por exemplo, widescreen, né, que é o monitor largo, você vai ter monitores que, por exemplo, esse vídeo que você está vendo aqui agora é um vídeo que a gente chama de widescreen, então, por exemplo, né, o padrão aqui, 4x3, que é aquele exemplo de monitores antigos, ou TVs antigas, que são mais quadradonas, depois chegaram as famosas telas planas, por exemplo, que começaram a carregar esse formato widescreen, ou também conhecido como 16x9. Existem estilos para um monitor chamado ultra-widescreen, que a proporção deles é 21x9, enquanto os monitores normais, que a gente utiliza hoje, é o formato 16x9. Então, esse formato de wide significa, né, aqui, por exemplo, tem um exemplo de um filme, né, um filme passado aqui numa tela 4x3, uma mesma cena, agora na cena widescreen, né, você ganha mais espaço na própria cena aqui, né, então, é importante você saber que, na maioria dos designs que você vai fazer hoje, principalmente digital, principalmente para vídeo, você vai trabalhar bastante em widescreen, ok? Mas, também tem a questão aqui do próprio texto, né, então, em alguns pesos, alguns deles são chamados de wide, que seria esse texto mais larguinho, né, então, olha que interessante aqui, que no próprio Photoshop eu tenho aqui a fonte normal, mas eu tenho uma opção da fonte, né, uma variação dela ser wide, mais alargada, né, tem wide, wide medium, que é o peso médio, então, algumas fontes têm, né, essa questão aí do ser mais alargadas, que é uma tendência de algumas fontes, sim. Antes de acabar o vídeo, eu quero te pedir duas coisas para você fazer aqui abaixo nos comentários. Primeiro, se você conheceu um termo novo, uma técnica, uma explicação diferente, coloca aqui para eu saber que tipo de coisa, né, você acabou descobrindo para a gente poder trocar uma ideia. Segunda coisa é se faltou algum termo, alguma técnica dessa letra que nós estamos falando aqui, também comenta aqui abaixo, vai ser bacana, quem sabe fazer um segundo vídeo sobre a letra. Também eu vou te pedir que se você curtiu esse vídeo, então, demonstra aí, ó, aperte no joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aqui num grupo do WhatsApp, Facebook, com alguém que esteja estudando design assim como você, e, é claro, veja também os outros vídeos da série aí, porque é de A a Z. Nos vemos, então, num próximo conteúdo. Até lá!